O gênio das multidões de Charles Bukowski, o que existe de falsidade, ódio, violência e absurdo na pessoa mediana é suficiente para abastecer qualquer exército em qualquer dia. E os melhores no assassinato são aqueles que pregam contra ele. E os melhores no ódio são aqueles que pregam o amor. E os melhores na guerra são aqueles que pregam a paz. Aqueles que pregam Deus precisam de Deus. Aqueles que pregam a paz não têm paz. Aqueles que pregam o amor não têm amor. Cuidado com os pregadores. Cuidado com os sabe-tudo. Cuidado com aqueles que estão sempre lendo livros. Cuidado com aqueles que ou detestam a pobreza ou têm orgulho dela. Cuidado com aqueles que elogiam facilmente. Porque precisam de elogios em troca. Cuidado com aqueles que censuram facilmente. Porque têm medo do que não conhecem. Cuidado com aqueles que sempre procuram multidões. Porque sozinhos não são nada. Cuidado com o homem mediano. Cuidado com a mulher mediana. Cuidado com o seu amor. Seu amor é mediano. Busca mediano. Mas existe gênio em seu ódio. Há gênio suficiente em seu ódio para te matar. Para matar qualquer um. Não desejando a solidão. Não entendendo a solidão. Eles vão tentar destruir qualquer coisa. Que seja diferente das que conhece. Não sendo capazes de criar arte. Eles não entenderão arte. Eles irão considerar seu fracasso como criadores. Mas apenas como uma falha do mundo. Não sendo capazes de amar completamente.